Ame o próximo como a ti mesmo. Muita gente questiona, como pode ser que Deus ordenou para a gente uma coisa dessas? Amar o próximo como a nós mesmos? Imagina uma pessoa que está duas, três vezes tentando entrar na faculdade, uma faculdade muito renomada, tentou, foi uma vez, não passou mais uma. De repente, o colega dele foi, na primeira vez que ele passou, sem ter estudado muito, entrou. Será que ele vai ficar tão feliz com a felicidade que ele tinha de entrar nessa faculdade? Um cara que sempre sonhou com o carro, que era o carro dos sonhos dele, lutou trabalhando, juntando dinheiro, vários anos, ainda não conseguiu comprar. De repente, um amigo dele, um pai dele, compra o carro, sem se esforçar, sem nada, ele recebe aquele carro que ele sempre sonhou. Quando o amigo dele recebeu esse carro, falou, não é que seja o melhor amigo dele, será que ele vai estar tão contente assim? Como fazer para cumprir essa mitzvah de ver a v'tal e a haka mohamar o próximo como a nós mesmos? Como que a gente faz isso? Hoje vamos aprender, então, alguns conselhos para a gente poder entender como cumprir essa mitzvah direito. Rebbe Akiva diz que essa mitzvah de ver a v'tal e a haka mohamar o próximo como a nós mesmos, ze k'lal gadol batorah, uma regra muito importante para o cumprimento da Torá. A prática é uma regra básica para cumprir todas as mitzvahs. Na paraxá de Gidoshim dessa semana, cita muitas mitzvahs do ser humano com o seu próximo. Não roubar, não enganar, não se vingar, não guardar rancor. E no final de tudo isso falam, sabe como você cumprir isso? Ame o próximo como a ti mesmo. O que isso quer dizer? Mas como que eu amo? É um sentimento, amar o próximo como a mim mesmo? Como eu posso ordenar o que meu coração vai sentir? Pergunta o Talmud de Yerushalme, essa pergunta que estamos perguntando agora, como fazer para cumprir essa mitzvah de ver a v'tal e a haka moham? O Talmud, ele responde com um machal, um exemplo. Ele fala o seguinte, um machal é um exemplo de uma pessoa que está cortando um pedaço de carne, está com um facão na mão e começa a cortar a carne. De repente, enquanto ele está cortando a carne, ele corta um pedaço, está segurando a faca com o braço direito, corta um pedaço da mão esquerda. Será que a pessoa naquela hora vai ficar indignada? Você cortou minha mão esquerda, então a mão esquerda vai se revoltar, pegar a faca e cortar a mão direita? Óbvio que não. Por quê? Por causa que é o mesmo corpo, a mesma pessoa. Você já perdeu um dedo, eu não vou perder outro pelo menos. Porque são uma pessoa só, uma pessoa não vai se auto prejudicar. Daqui a gente aprende uma lição. Como amar o próximo como a nós mesmo? Se a gente sentir que o próximo, não um estrangeiro, não uma pessoa alheia, o próximo é parte de mim mesmo, é parte de meu corpo. Isso não é só uma ideia bonita, mas é uma coisa que na essência do povo judeu, e na essência da nossa alma, é uma coisa verdadeira. O Rabino Reim Vital, famoso aluno do Arisa, o grande cabalista de toda a história, ele diz o seguinte, é sabido que o povo judeu tem uma mitzvah de responsabilidade um com o outro, um judeu é responsável pelo outro, e o motivo dessa mitzvah de Arevut, que um é responsável pelo outro, é porque no fundo o caso judeu é uma parte de uma grande alma, que era a alma de Adam Arishon, do primeiro ser criado por Deus, Adam, Adão. Toda pessoa do povo judeu tem um pedaço, uma partícula dessa alma. Somos todos, no fundo, uma alma só. Quando a pessoa pensa nesse ponto, que na verdade, meu vizinho, meu amigo, meu colega, não é alguém de estrangeiro, é parte do meu corpo, somos todos no fundo, estamos todo mundo no mesmo barco. Somos todos irmãos, somos todos parte de um mesmo corpo só. Que nem a pessoa não vai querer prejudicar o seu corpo, não vai querer fazer mal para o seu corpo, ela está feliz com o que acontece com ela própria. Assim ela tem que sentir com o próximo também. Esse é o primeiro ensinamento que o Talmud de Arevut nos ensina, como cumprir a mitzvah de Ve'abtal e Al-Hakamoha, sentir que o próximo, na verdade, vocês dois são parte de uma grande alma só. Está todo mundo junto, todos estamos juntos no mesmo barco. O Rambam, quando ele cita a mitzvah de amar o próximo como a nós mesmos, ele fala o seguinte, Você, parte dessa mitzvah, é você estar feliz com o que tem o seu colega, zelar pelos seus bens, seu dinheiro, e falar coisas boas sobre os seus amigos, sobre as pessoas, sobre os outros seres humanos. O que a gente aprende daqui? Para gostar de uma pessoa, para amar ela como a nós mesmos, como que a gente faz para ter esse sentimento no nosso coração? Através que uma pessoa começa a ver o lado bom do seu colega, as qualidades do seu colega. Em geral, a nossa tendência qual é? Encontrar os defeitos nos outros e ver nossas qualidades. Uma pessoa está sentada no lugar, no trabalho, de repente, ele vê uma pessoa que atrasou, ele olha para ela, isso aí é preguiçoso, acorda à tarde. De repente, ele vê um funcionário que não está trabalhando tão rápido, ele fala, esse daqui não faz o seu incompetente, não faz o seu trabalho direito. Cada pessoa que ele olha ao seu redor, ele tem alguma crítica, alguma coisa, encontrar um defeito no outro. Essa é a nossa tendência, a tendência do ser humano. Tem uma história que relata isso, tinha um rabino famoso, um grande, grande rabino, apareceu faz uns 50 anos atrás. Uma vez em Rola Moedo, sabendo que em Rola Moedo a gente costuma não escrever, ele pediu uma caneta para o seu aluno que precisava escrever uma coisa urgente. O aluno estranhou que, a princípio, só em casos muito específicos, a pessoa pode escrever em Rola Moedo. Ele não estava vendo algum motivo especial para o rabino escrever, ele perguntou, olha, posso te trazer uma caneta, mas eu orava, por que você precisa de uma caneta agora? Desculpa que eu estou perguntando. O rabino falou, não é nada demais, mas para mim é muito importante. Então, o aluno entendeu ainda menos, isso não é nada demais, então não é para escrever, mas isso não é nada demais, por que o rabino falou que é muito importante para ele? Aí ele insistiu, perguntou, o rabino, você pode me explicar o porquê? Ele falou, eu te falei, não é nada demais, realmente eu não quero nada especial fazer, mas para mim é algo assim, de vida ou morte, algo de muito importante para mim. Então, o aluno ficou completamente entendendo o que estava acontecendo, até que o rabino viu, olha, eu preciso explicar para ele, senão ele vai entender o que eu estou querendo, ele falou assim, durante a festa, as pessoas costumam me visitar, muitas pessoas vêm, alunos, conhecidos, pessoas vêm receber uma brahá, minha casa está cheia, as pessoas vêm me visitar, e acaba acontecendo, tendo que inevitavelmente você vê as pessoas que estão vindo, você começa a analisar um pouco os defeitos, outras aqui tem um comportamento que foi um pouco grosso, você ficou empurrando as outras, você começa a ver defeitos nos outros, uma coisa inevitável. E eu pensei assim, pessoas estão vindo na minha casa, se dão um trabalho de vir, me desejar haksameach, ainda vou acabar vendo um defeito nela? Então, tem um costume que sempre escreve um passuk, como falamos, nossa tendência é de procurar defeitos nos outros, e ignorar os nossos defeitos. Então, ele falou o seguinte, eu escrevo esse passuk, e diz o seguinte, quando seus olhos estão direcionados ao outro, para procurar os defeitos nele, você fecha os olhos, você concentra dentro de você, e procura os defeitos em você, não nos outros. Então, costumam ter esse papelzinho escrito, e toda vez eu dou uma olhada para ele, para me lembrar disso, e começar a olhar as qualidades, as coisas boas nos outros. Normalmente, eu escrevo esse papelzinho antes da festa, essa vez eu esqueci, mas pelo fato que eu tinha um receio muito grande de ver o defeito nos outros, para mim é uma coisa que me incomoda muito, uma necessidade muito grande, não é uma coisa fútil para mim, então, por isso que eu vi como necessário escrever isso, mesmo que a rola moeda, ele escreveu. Aqui aprendemos a importância, como é importante você ver, bem que tem no outro, ver suas qualidades, ver o lado bom da outra pessoa, e dessa maneira, quando a pessoa vê, cada pessoa tem muitas qualidades, tem pessoas que você for olhar mais para fundo, analisar os atos dela, de cada pessoa a gente pode aprender uma coisa, que nem diz o rei David, e quem é o ha-ham, quem é o sábia, aquele que aprende de todo mundo, mesmo que a pessoa sempre temos o que aprender, então, dessa maneira, quando a pessoa vai e analisa o que tem bom no outro, ela desperta o amor ao próximo, o amor, que nem da mesma maneira, que como amamos a Deus, o amor a Deus, a gente desperta, analisando as coisas boas que Deus faz para a gente, o mundo belo que Deus criou, a beleza que tem na natureza, tudo de bom que Deus dá para a gente, analisando as coisas boas, e a grandeza de Deus, chegamos no amor a Deus, mesma coisa com o próximo, analisando tudo o que tem as qualidades do próximo, falando o bem dele, não só pensar como falar, você tem um amigo, no lugar de falar mal do outro, falar um laxonara, fala uma qualidade, olha como essa pessoa é legal, ele tem um bom coração, podemos aprender dele, sua generosidade, sua pontualidade, de cada pessoa temos o que aprender, e falar isso, quando a pessoa vai, e focaliza as qualidades do outro, dessa maneira, essa cumprida, Mitzvah, Yivehavta, Lerahakamor, esperamos que agora, nessa semana de Sirata Omer, que os alunos de Lerahakiva faleceram, porque, faltaram com certo respeito, não estavam contentes, tanto com a felicidade do outro, o próprio Lerahakiva, que era o aluno, o rabino deles, ele nos ensinou esse ensinamento, de Yivehavta Lerahakamor, com o nosso trabalho, durante esses dias, Sirata Omer, para receber a Torá, trabalhar, aumentar o amor ao próximo, despertar o amor ao próximo, no nosso coração, a união do povo judeu, que é sabido, e quando o povo judeu recebeu a Torá, estava no nível de união muito forte, Ixhechad Belevechad, como uma pessoa, com um coração só, então a preparação, fundamental para recebermos a Torá, é essa união do povo, para chegar na união, a gente tem que sentir, temos que amar o próximo, como a nós mesmos, sentir, somos a mesma pessoa, a mesma alma, ver as qualidades dos outros, que nem a gente gosta, de ver nossas qualidades, nossas coisas boas, encontrar isso no outro também, um Shabbat Shalom para todos.